Ana Clara, a crush do Brasil Nem acreditei no que acabou de fazer Você jurou ser por mim Ela te pediu pra voltar Você correndo reatou Nossa relação me vingou Só não sei como esqueço Dos nossos momentos Não sei como esqueço Daquele teu cheiro Não sei como esqueço O que foi me deixar O que foi me deixar Volta Sentirei sua falta Você não pode existir Sem mim Nem existir Eu senti Volta Sentirei sua falta Você não pode existir Sem mim Nem existir Nem existir Eu senti Nem acreditei No que acabou de fazer Você jurou Você por mim Ela te pediu Pra voltar Você correndo reatou Nossa relação me vingou Só não sei como esqueço Dos nossos momentos Não sei como esqueço Daquele teu cheiro Não sei como esqueço Por que foi me deixar 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 Nem existe eu sem ti Só não sei como esqueço dos nossos momentos Não sei como esqueço daquele teu cheiro Não sei como esqueço o que foi me deixar O que foi me deixar Falta Sentir a sua falta Você não pode existir sem mim Nem existe eu sem ti Falta Sentir a sua falta Você não pode existir sem mim Nem existe eu sem ti Tchau Tchau Tchau